Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meireles Ilustrações de Odilon Moraes Leilão de Jardim Quem me compra um jardim com flores, Borboletas de muitas cores, Lavadeiras e passarinhos, Ovos verdes e azuis nos ninhos, Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um nagarto entre o muro e a era, Uma estátua da primavera, Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão! Se você gostou deste vídeo, Tem muito mais no nosso canal! Não se esqueça de se inscrever, Deixar o seu like, E compartilhar com seus amigos! Um beijo e até a próxima! Tchau!